Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as plantas que eu trouxe de Minas, né? Eu viajei para Minas e trouxe algumas plantas de lá. Então aqui tem essa, eu comprei duas fal floridas, da mesma cor, tá vendo? Vou tirar aqui para mostrar o vegetal. São duas branquinhas. Gente, olha que lindo esse branquinho. Ela é uma mini, mas não é aquela mini, 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 não. Ela é mini, mas não é tão pequenininha, porque tem umas minis que são bem pequenininhas, né? Essa eu acho que é uma média. O vegetal tá bem bonito, olha, tá vendo? O vegetal delas tem bastante raízes aqui, olha, as raízes tão bonitas. Olha só, a outra também. As folhas são iguais. Essas folhas aqui, tá com essas pintinhas. Gente, esse é um fungo que dá quando a planta tá com excesso de rega, né? Quando o substrato tá muito molhado. Eu até levantei aqui um pouco o substrato dela, para ela dar uma secada nessas raízes aqui. Vocês estão vendo aqui como que tá encharcado, olha. Então a gente precisa fazer o replante dessas plantas urgente, porque elas são muito molhadas. Eu vou tá fazendo o replante dela com vocês, com certeza, das duas, né? Lindas, lindas. Eu amei. Gosto muito das brancas e tava doido para fazer um ranjinho branco. E aí vou fazer com essas duas plantas brancas aqui uma ranjinho. Gosto dessas mini, essas menores, mesmo que não seja tão mini, elas florescem bastante. Então eu gosto muito de comprar elas, porque eu acho que elas florescem mais que as outras. Não sei se é coisa da minha cabeça, né? Mas elas estão todas duas lindas, tá vendo? Lindas, lindas. Aí eu vou tá fazendo o replante delas. Trouxe também esse dendobre, tá vendo? É um nobile híbrido, né? Olha a grossura, gente. Ele já floresceu, tá? Peguei o final da floração. O final não, né? Na verdade eu peguei já sem floração. A moça vendeu por R$15,00, porque já passou floração. E eu acredito que seja branco, tá vendo? A florzinha que tava aqui dentro, olha. Eu deixei até aqui pra mostrar pra vocês. Eu acredito que seja o branco. Eu não tenho branco, então se for, sai no lucro. Então eu paguei R$15,00 nessa muda. Tá linda a muda. Vamos plantar num cachepô, né? Com certeza a gente vai fazer o replante juntos. E vamos estar replantando ele num cachepô. Esse aqui é o noble, só que híbrido, né? Os nobles híbridos. É mais fácil identificar pela grossura aqui do bulbo, tá, gente? Mas se for olhar o vegetal, é a mesma coisa, tá? Só que ele fica mais grosso aqui. Eu não sei porque que esses bulbos aqui engrossam mais. Tá vendo? Aqui você pode ver que ele tem uma brotação bonita aqui, olha. Tá maior que a outra. Isso é um bom sinal, significa a planta saudável. Aqui tá saindo outra brotação. Então eu vou estar passando esse dendobrio pra um cachepô de madeira, né, gente? Porque a gente sabe que eles amam madeira. Comprei também essa falenópolis aqui, que é essa aqui. Eu não sei a cor da flor dela. Pode ser um rosa, pode ser uma colorida, eu não sei. Ela tava já sem flor, tá vendo? A haste tá aqui sem nenhuma floração. Aqui acabou a floração dela. Eu vou estar cortando essa haste, né, porque a planta enraizar mais rápido. Enraizar não, né? Pra planta se adaptar mais rápido. Porque enraizada ela tá, tá, gente? Olha quantas raízes, ó. Essa já tá mais sequinha. Também tá na casca de pinos. Olha só. E um pouco de chique de coco, tá vendo? Eu não gosto de deixar nesse substrato. Porque eu não sei cultivar nesse substrato. Vocês já sabem, acompanhem, já sabem. Esse lindinho aqui é um Denfall, tá vendo? Que eu paguei também R$15, tá, gente? Porque todos, é, sem floração, né? Fora essas duas aqui. Essas duas aqui eu comprei num supermercado que tem vindo pra cá no caminho. Aí eu comprei elas. Eu paguei R$17 em cada uma, tá vendo? Então, essas aqui eu paguei R$15. Então, esse aqui é um Denfall. Parece que é um mini, né? Pelo tamanho do pé. Pelo tamanho aqui da altura aqui da planta. Eu acredito que seja um mini Denfall. A muda tá bem bonita. Provavelmente é rosa, porque aqui tem umas florzinhas. Olha, eu deixei aqui também. E a moça também deixa aqui pra gente tá tendo a noção, né? Igual ela falou. Não é exatamente o que a gente vai ver. Porque talvez, quando seca, muda de cor, né? Mas, eu não me importei como esse mesmo. Vocês sabem que eu amo os Denfall. Que os Denfall são plantas, assim, espetaculares. Pra mim, são fáceis de cultivo. Não tem época de floração. Se tiver quente, eles florescem mesmo. Aqui, só não floresce pra mim. No frio, mesmo assim, tem algumas exceções. Como esse aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Ele tá florido, gente. Tá no frio e ele tá florido. Ele tá florido já faz um tempão. Eu vou, inclusive, cortar essas hastes dele. Pra quando chegar agora o verão, ele brotar mais e dar mais floração. Esse aqui dá muita flor. Então, assim, Denfall é maravilhoso. Então, depois das Phalenopsis, é a planta que eu mais gosto. É o Denfall. Porque dá muitas flores e dura muito tempo. Então, eu adquiri esse também por R$15. Eu achei super barato. Porque uma muda bonita, né? Olha só quantas brotações novas tem aqui. Ele floresceu nesse bubo aqui. Gente, os Denfall florescem nos bubos antigos, tá? Então, não cortem os bubos deles. Já falei isso, mas torta a repetir. Que eu ainda vejo pessoas que cortam os bubos antigos. Não cortem, gente. Eles florescem nos bubos antigos. Então, essas... Ai, é esse aqui, gente. Não posso esquecer. Esse aqui, minha cunhada me deu. É um... Eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês. Porque é uma planta muito grande. Eu não sei qual que é, tá? Um bubo de um sítio. Olha o tamanho, gente. Não sei qual que é. Porque ela também não viu a floração. A moça que deu pra ela, deu pra ela uma muda também. Ela pegou pra mim e uma pra ela. Falou pra ela que é amarelo. Mas olha o tamanho disso, gente. Que folhas. Olha o tamanho das folhas. Olha só. Vai até lá. É muito grande, né? Então, esse aqui eu ganhei. Minha cunhada que me deu. Olha só que linda. Que tá esse bubo. Tá vendo? Então, eu tô mostrando aqui as plantas que eu trouxe de Minas, né? Sempre quando eu vou pra Minas, gente, não tem jeito da gente vir sem nada na mão, né? Sempre que a gente traz alguma planta. Então, eu ganhei esse e comprei essas outras que eu mostrei aqui pra vocês. Olha. Tá vendo? Que é um denfau. Comprei essa fal sem floração. Não sei a cor. Esse também. Não sei a cor. Pode ser branco, mas eu não sei, tá, gente? Como eu mostrei pra vocês a florzinha aqui, ó. Ele pode ser branco, mas pode não ser também. Então, não sei a cor. Comprei essas duas fal. Linduchas aqui. Que a gente vai fazer um arranjo maravilhoso com elas, né? Olha só essas flores. Então, todas as duas estão com duas hastes. Assim, pra vocês verem melhor. E elas estão muito bem, tá vendo? Daqui a pouco essas florzinhas já vai estar passando, gente. Então, quando a gente fizer o replante, a gente vai estar cortando essas hastes. Pra elas desenvolverem mais rápido, né? E pra se agarrar logo no cachepô. Porque eu vou plantar elas no arranjinho no cachepô. Vou mostrar pra vocês, tá? A gente vai refazer esse replante junto, como eu falei. Vou tá mostrando aqui o meu dendobre, gente. Exibindo essa coisa linda aqui. Que acabou de abrir o botão. Eu já mostrei ele, né? Mas ele não tava com todos os botões abertos. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Tá? Um espetáculo essa planta, né? Tá plantado no cachepô, por isso eu vou colocar esse aqui também. Não, esse aqui. No cachepô, tá vendo? Pra que ele fique como esse aqui, ó. Que já se enraizou todo aqui no cachepô. Coloquei pedra, gente. Mas não vou colocar mais, tá? A planta se agarra melhor só na madeira. Esse tipo de planta, né? Dendobre, ele gosta mais da madeira do que das pedras. Eu observei isso aqui. Então, eu vou... Tem raiz nas pedras também, tá? Tá, gente? Olha lá, olha. Então, ele tem raiz pra todo lado aqui. Tem raiz nas pedras. Tem raiz no cachepô se agarrando. Tem protações novas saindo. E ele tá assim, olha. Que coisa mais linda esse dendobre, olha. Ele é lindo. Lindo, lindo. Os outros dendobres estão ali cheios de botões preparando pra florir. Quando florir, vou estar mostrando pra vocês com certeza, né? Eu não posso deixar de mostrar pra vocês quando ele florir. Vocês estão vendo essa amarelinha aqui? Foi a aço daquela que eu cortei. Que eu falei pra vocês que eu replantei. Que eu trouxe. Aí eu tava com poucas raízes. Cortei as aço e coloquei aqui. Só coloquei aqui, tá, gente? Só no espagno aqui. Só porque tá muito bonitinho. Porque eu tenho com dó de cortar. Com dó de jogar fora, né? Corta, eu cortei. Então, olha só. Então, essas foram as minhas comprinhas que eu trouxe de Minas. Não são muitas plantas. São plantas comuns. São as plantas que eu gosto, tá, gente? Eu não gosto de ficar juntando outras espécies que eu não tenho muito... Como que eu posso dizer? Muito jeito de cultivar elas. Então, essas eu já sei. Eu prefiro adquirir aquelas que eu já sei cultivar, tá? Algumas dão trabalho. Outras, né? Então, as que eu não tenho muita intimidade, eu prefiro não adquirir. Porque também não tem muito espaço, né? Eu tenho uma certa dificuldade com o ossídio. Já falei com vocês. Mas tô começando a pegar um jeitinho com eles. Acho eles lindos. Mas, assim... Já comprei. Compro de novo, né? O ossídio porque eu acho lindo. E eu quero realmente aprender a cultivar eles. Então, esse foi o vídeo de hoje. Mostrando pra vocês as minhas comprinhas. Que tão lindas aqui as minhas plantinhas. São simples, mas que, pra mim... Eu amo adquirir planta nova. Fico ansiosa pra ver quando eu compro uma assim, sem flor. Pra saber qual que é a cor da floração dela. Como essas aqui, né? Que eu comprei sem floração. E aí, assim, gente. Ah, quando florei, eu vou estar mostrando pra vocês. Então, sempre quando eu adquiri, eu mostro que eu adquiri. Pra quando eu mostrar pra vocês florei, eu poder dizer pra vocês. Olha, é aquelas plantas que eu comprei. Que eu trouxe de Minas. Que eu mostrei pra vocês sem floração. Então, aqui. Vou cortar a haste. Já secou. Vou cortar a haste desse aqui também. E essa aqui. A gente vai fazer replante. E depois eu vou cortar a haste. Mas, vai ser num próximo vídeo. Tá bom? Então, se vocês não são inscritos, se inscrevam. Deixa aí meu joinha. Compartilha esse vídeo. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.